O deputado Silas Câmara, Rafael e ouvintes, teve uma reunião ontem com o presidente Bolsonaro e tratou do assunto mais importante para o Estado do Amazonas neste momento, que é aquele decreto do dia 25 de fevereiro, que retirou e fulminou as vantagens competitivas da Zona Franca de Manaus, quando diminuiu linearmente para todo o país o imposto de importação, digo, o imposto de produtos industrializados, o IPI. Deputado, qual é a informação que o senhor conseguiu entender, ouvir do presidente a respeito dessa alteração que prejudicou a Zona Franca de Manaus? Zeni, primeiro, mais uma vez, bom dia a você, bom dia ao Arthur, bom dia a todas as mulheres do nosso abençoado Estado do Amazonas, a gente que compõe a bancada e também, parabéns pelo Dia Internacional das Mulheres. Zeni, primeiro, mais uma vez, deixamos essa audiência ontem muito esperançosa, Zeni. O presidente da República ouviu com atenção, a nossa audiência começou às 17 horas, nós saímos lá, já era 18 e 15, e sua excelência ouviu as explicações, e eu até avancei um pouco mais, Zona Franca de Manaus é de fato algo que precisa ser preservado, ele disse com todas as letras que em nenhum momento o decreto 10979 foi instituído no intuito de prejudicar a Zona Franca de Manaus, direcionado contra a Zona Franca de Manaus, e que ele tinha todo o interesse de ouvir um quadro, juntamente com o quadro técnico do governo federal, para então tirar conclusões e também ações que pudesse comprovado, como de fato, ficar, porque todos nós sabemos que prejudica a Zona Franca de Manaus, através de uma comissão técnica, e me informou que estava agendado para o dia de amanhã uma audiência com os técnicos do governo do Estado, e imagino que também da própria SUFRAMA, e juntamente com o governo do Estado do Amazonas, fariam uma reunião de trabalho, onde comprovado qualquer prejuízo, como de fato disse na Pouco, será, ele estaria com o coração aberto para poder ajudar a reverter o dano. Então, eu estou muito esperançoso de que essa reunião traga de fato o resultado que nós precisamos, inclusive para os municípios, também tive a oportunidade de conversar com o presidente sobre isso, dizer para eles que não só a Zona Franca de Manaus, e até a título de também dar para ele um encaminhamento político, porque tu imagina essa decisão do IPI de 25%, dos 20 bilhões de reais aproximadamente, que é, vamos dizer assim, o que o governo federal supostamente está abrindo mão, desses 20 bilhões, 5 bilhões são diretamente dos municípios brasileiros, principalmente os pequenos municípios, como o caso do Amazonas, somos altamente dependentes do FPM e do ICMS, e esse recurso faz um prejuízo muito grande para os municípios. E conversamos sobre tudo isso, moral da história, ele vai ouvir quarta-feira e vai, dentro do convencimento técnico, tomar uma decisão. Deputado, até o Ony Costa por aqui ainda, a gente falando desse assunto, qual é a sua opinião? Você nos ouve? Oi, deputado, você nos ouve? A gente está tendo um problema com a ligação com o deputado Silas Câmara, vamos tentar retomar aqui, para que ele possa responder a gente. É, ele vai retornar aqui para a gente agora, nesse momento, acho que a ligação caiu, né, o deputado Silas Câmara, que está por telefone, neste momento, trazendo as informações para a gente. Então, vamos refazer a ligação aqui para o deputado, para que ele possa, então, trazer mais informações sobre essa reunião que ele teve com o presidente Jair Bolsonaro, para tratar do decreto, né? Eu nunca lembro do número do decreto, Rosemar, mas eu sei que você tem aí já de cor, né? 10.970, 10.970, salvo engano. Pronto, 10.970. Está anotado lá no meu caderninho, então toda hora eu dou uma colada, mas eu já tanto falo, acho que é esse, 10.970. Então, tá, vamos refazer aqui o contato com o deputado Silas Câmara, para que ele possa trazer mais esclarecimentos e mais informações sobre esse encontro. Lembrando que é importantíssimo falar sobre isso, afinal, esse é o decreto que mexe com o IPI no país e acaba tirando a competitividade da Zona Franca. Pois bem, a gente tem de volta aqui o deputado Silas Câmara com a gente. Deputado, o senhor nos ouve? Agora sim. Ah, perfeito. Muito bem, então vamos continuar aqui. A Taône Costa tem uma pergunta para fazer. Deputado, ainda nessa mesma linha desse assunto, qual é a sua opinião? O presidente pode ainda voltar atrás? Quais são as alternativas nesse foco de assunto? Taiane, bom dia. Deixa eu te falar, o presidente já demonstrou que não tem nenhuma dificuldade de, em convencido, ele voltar atrás em alguma questão que, de fato, tenha o caos e prejuízo à Zona Franca de Manaus. Nós tivemos aquele caso, por exemplo, do decreto do concentrado, que ainda é uma coisa mal resolvida, eu sei disso, mas você lembra que ele voltou atrás e instituiu um escalonamento à época da questão do benefício fiscal do concentrado para que pudesse viabilizar o setor. Eu tenho certeza, pelo que conheço do presidente Bolsonaro e pela forma como eu vi carinhosamente ele tratar o assunto, de que ele vai, obviamente, quem sendo convencido, juntamente com a equipe técnica do governo federal, não dá para dizer que ele fará de qualquer forma, na minha visão. Mas eu tenho certeza que o governo do Estado, a própria SUFRAMA, deve estar bem preparada e devem estar chegando à Brasília no dia de amanhã para essa audiência com argumentos que mexam, de fato, com o convencimento do presidente da República sobre o prejuízo real e isso faça com que a reversão aconteça. Deputado Rafael Campos aqui, só para a gente encerrar aqui rapidamente essa nossa entrevista, a gente tem falado também muito sobre a movimentação política, principalmente tendo em vista a proximidade do pleito de 2022 e a gente tem ouvido nos bastidores uma possibilidade de uma mudança de partido por sua parte. Existe essa possibilidade, deputado? O senhor quer esclarecer essa questão? Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Na verdade, quando chega essa época, se eu fosse de me movimentar juridicamente por fake news, alguns blogs, na minha imaginação até irresponsáveis, fazem uma pré-campanha desnecessária no aspecto de tentar diminuir a liderança ou o respeito que se tem dentro dos próprios partidos por alguns políticos que têm uma história de convivência. Eu sou do Partido Republicanos, não sou nenhum calouro no partido, sou um deputado de seis mandatos consecutivos, ininterruptos e tenho a confiança do meu partido, como também confio no meu partido. Portanto, fora de cogitação, uma mudança de partido e tenho certeza absoluta que fora de cogitação também, qualquer tipo de mudança no partido. Mudanças que podem acontecer são filiações que eu espero, até final desse mês, fortalecer o partido e, com isso, a gente trabalhar um projeto futuro para o partido a partir dessa organização política nesses próximos dias. O ouvinte Paulo Henrique está participando aqui conosco, deputado, os ouvintes sempre muito atentos, e ele faz uma pergunta para o senhor, na verdade são duas, ele pergunta se o Republicanos aqui no Amazonas vai acompanhar o presidente e se acompanha o governador Wilson Lima neste pleito de 2022. Deputado, o senhor nos ouve? É, a gente perdeu contato novamente com o deputado Silas Câmara. O senhor nos ouve, deputado? Oi, a internet está ruim, né? É, a gente está lhe ouvindo aqui agora novamente. O senhor conseguiu ouvir a minha pergunta? Ouvir a pergunta, não sei se vocês não ouviram a resposta não, né? Agora a gente está ouvindo o senhor, a pergunta do Paulo Henrique, se o Republicanos vai acompanhar o presidente Bolsonaro e se aqui no Estado acompanha o governador Wilson Lima nesse pleito de 2022. Pergunta do Paulo Henrique. O Republicanos acompanhará o presidente Bolsonaro e no Amazonas acompanhará o senador Eduardo Braga, o governador. Deputado Silas Câmara, muito obrigado pela entrevista e pela gentileza de conceder tempo aqui à Band News para trazer essas informações. Um grande abraço. Um abraço a todos. Obrigado pela oportunidade.